A Minha Vida Pra Salvar Você Eu Só Me Acho No Meio De Bala Perdida Mas Na Hora Da Menina Me Beijar Entro Dublé Eu Me Arrisco Levo Coices De Cavalo Ando Montadinho Boi Brabo Pra Dizer Que Eu Sou O Herói Mas A Mocinha Dispensou Minha Brabeza Ela Prefere A Riqueza Do Patrão A Coragem Do Cowboy Oh Essa Mocinha Tá É Mas É Pra Bandida Que Roubou O Meu Coração Oh Fia Da Peste O Jeito Que Ela Se Veste É Pra Chamar Minha Atenção Oh Essa Mocinha Tá É Mas É Pra Bandida Que Roubou O Meu Coração Oh Mas Acontece Quanto Mais Eu Faço Prece Aparece Assombração Enquanto Chefe Viaja Pelas Bahamas Chupa O Caju Bebo Cana Que Essa É A Minha Diversão Pego O Cavalo Pego O Cavalo E Desce Pra Vaquejada Chego Lá Canto Tuada E Derrubo O Boi No Chão Quando É Bem Cedo Na Hora Que Eu Tô Chegando O Galo Já Tá Cantando Mas Agora Eu Vou Dormir Só Que Na Hora Que Eu Fui Fechar A Cancela Na Janela Tava Ela Tava A Ela Como Quem Diz Pode Vir Oh Essa Mocinha Tá É Mas É Pra Bandida Que Roubou O Meu Coração Oh Fia Da Peste O Jeito Que Ela Se Veste É Pra Chamar Minha Atenção Oh Essa Mocinha Tá É Mas É Pra Bandida Que Roubou O Meu Coração Oh Mas Acontece Quanto Mais Eu Faço Prece Aparece Assombração A Minha Vida É Um Filme De Faroeste E Eu Sou Um Cabra Da Peste Que Veio Pra Salvar Você Eu Só Me Arrisco Eu Só Me Acho No Meio De Bala Perdida Mas Na Hora Da Menina Me Beijar Entro O Dublê Eu Me Arrisco Levo Coices De Cavalo Ando Mundo Adimboi Brabo Pra Dizer Que Eu Sou O Herói Mas A Mocinha Dispensou Minha Brabeza Ela Prefere A Riqueza Do Padrão A Coragem Do Cowboy Oh Essa Mocinha Tá É Mas É Pra Bandida Que Roubou O Meu Coração Oh Fia Da Peste O Jeito Que Ela Se Veste É Pra Chamar Minha Atenção Oh Essa Mocinha Tá É Mas É Pra Bandida Que Roubou O Meu Coração Oh Mas Acontece Quanto Mais Eu Faço Prece Aparece Assombração Enquanto Chefe Viaja Pelas Bahamas Chupa O Caju Bebo Cana Que Essa É A Minha Diversão Pego O Cavalo E Desce Pra Vaquejada Chego Lá Canto Toada E Derrubo O Boi No Chão Quando É Bem Cedo Na Hora Que Eu Tô Chegando O Galo Já Tá Cantando Mas Agora Eu Vou Dormir Só Que Na Hora Que Eu Fui Fechar A Cancela Na Janela Tava Ela Como Quem Diz Pode Vir Oh Essa Mocinha Tá É Mas É Pra Bandida Que Roubou O Meu Coração Oh Fia Da Peste O Jeito Que Ela Se Veste É Pra Chamar Minha Atenção Oh Essa Mocinha Tá É Mas É Pra Bandida Que Roubou O Meu Coração Oh Mas Acontece Quanto Mais Eu Faço Prece Aparece Assombração O Que Eu Fole? O Que Eu Fole? O que Eu Fale? O Que Eu Fale? O Que Eu Fale? Obrigado.